Chote Goianeiro, uma música do acordeonista Mauro Lúcio, um chote tão bem dançante. Música Música É isso aí moçada. Quem gosta desse forrozão bem, vamos dizer assim, bem do bailão, né, povão, se inscrever no canal do Zé Dobler no Youtube, compartilhar com os amigos, abraço e fiquem com Deus. Música